É galera, hoje tem novidade, vou fazer um documentário falando da minha saída até o casamento da Graziele Então hoje vai ser um churrasco pra 150 pessoas, eu vou levar toda a equipe de cozinha, fazer o churrasco, montar o rinchoio e tudo Então tá começando aqui agora É isso aí galera, já tomei um banho, já fiz a barba aqui da alinhadinha E aí o fundo musical é isso aí ó, tinha um carreiro e pardinho, não dá pra ver, mas dá pra ouvir o sol Bora pegar a doma né, a doma que eu vou hoje, vocês verem aqui ó, tem roupa caramba aqui Tudo roupa de trabalho aqui galera, tudo roupa de trabalho Então hoje eu vou usar, não, não vou usar esse colar não, eu vou usar a doma Confesso que agora é o momento que eu fico mais ansioso né, que é esperando o pessoal pra gente ir Tá tudo organizado ali, a equipe já chegou, tá todo mundo aqui já, a Helda tá aqui no canto Aqui é o país tudo gêmeo, vem pra cá, vem pra cá gente, olha Você já ouviu falar dos sete anões? Eu tô com as três anãs Essas são as ajudantes, a melhor que tem Eu sou o Brent aqui pessoal, ó, então lá vai ser um casamento A mãe da noiva se chama Neide, a noiva Graziella O cardápio vai ser o feijão tropeiro, mandioca, arroz e vinagrete Somente isso, vamos ter salgados na entrada A carne, tudo vai ser servido na hora do jantar Vai ser as 21h30, tá bom? Então vamos lá fazer o sucesso Perguntas? Não Então vamos que vamos, meu povo Beleza galera, chegamos já no local do evento Local muito lindo, muito bonito Olha só Vamos ver aqui a galera aqui agora, as meninas aqui Aqui é o Cinda Contando aí o couve Oi Tá bom, olha aqui Hoje nós estamos com a mais tímida da turma, né Amanda? Mas tá bem cortadinho esse negócio aí? Não Ah, ó Aqui é a dona do grupo, aqui a Helda, minha esposa Oi O que que você tá fazendo aí mulher? Torrando bacon Ia fazer o que aí? Fazer feijão tropeiro Feijão tropeiro, vamos ver aqui E aqui é a irmã gêmea da outra, da Alcinda, olha aqui ó Olha ela aí, ó Chorando, cortando cebola Eita, lembra de tudo de bom agora É, meu amigo Aqui é assim, meu amigo O sistema aqui é bruto, aqui tem que chorar Aí galera, aqui é o seguinte Essa cozinha tem comando, aqui nem Masterchef, quer ver? E o pessoal da cozinha aí, todo mundo atento aí? Sim, chefe Eita Estamos tendo uma crise A crise de entendimento, de diálogo Um não sabe colocar canela, o outro não sabe o quanto vai servir Mas é assim, vamos chegar juntos Esse é o desafio nosso E vamos lá Confesso que esse trabalho que eu faço é um momento assim que eu fico muito legal Eu me entrego sinceramente E eu fico assim, né, na expectativa do que vai acontecer Como vai acontecer Realmente tem momentos de altos e baixos em todos os eventos que eu faço Mas eu digo assim, esses altos e baixos cada vez mais eu fico feliz Porque o desafio é realizar o sonho, né? E quando a gente chega numa conclusão do sonho junto com a equipe É bom demais, eu fico muito feliz E o resultado, né, quando a cliente agradece Aí eu falo, meu Deus, obrigado, Deus, deu certo Tudo certinho Boa noite, pessoal Finalizamos mais um evento Estamos aqui do lado da senhora Neide Com o casamento da filha dela Como é que foi o trabalho da gente? A senhora gostou? Maravilhoso Que bom, fico feliz de ter gostado Muito bom, recomendo a todos Obrigado Os convidados todos é longeário Que bom, fico feliz Já sabe, precisar de garçom, churrasqueiro Fale com nós Obrigado Obrigada, eu que agradeço Toda família também agradece Ok